Em maio de 1994, a monarca cortou a fita inaugural de um dos maiores marcos da tecnologia. Duas décadas depois, Elizabeth II, de 88 anos, revelou na capital britânica uma placa para lembrar o aniversário do Eurotúnel, que conecta o Reino Unido ao continente por trem. Em seguida, a rainha embarcou em um dos vagões para fazer a viagem, por baixo do Canal da Mancha, com destino à França. Após algumas horas, ela foi recebida sob aplausos em Paris. A monarca britânica chegou bem disposta, com um buquê de flores nas mãos. Ela compareceu à capital francesa, acompanhada do marido, o príncipe Filipe, porque é convidada de honra nas cerimônias dos 70 anos do desembarque da Normandia pelos aliados.